Olá pessoal, então a gente vai estar avançando um pouquinho na nossa playlist de como fazer o semi-diálogo. No vídeo passado alguém tinha comentado que queria ver como fazer aquele efeito de texto do Undertale. Então a gente vai estar fazendo ele nesse vídeo e tá aqui o resultado. Então ele faz os sonzinhos bonitinhos, eu coloquei uns espaços pra gente ver pra ele que ele não faz o som em espaços. E eu acho que fica bem agradável o som, né? Então na descrição desse vídeo vai ter o link pra eles. Se você quiser aprender mais sobre como criar seus jogos, desenvolver seus sistemas, seus projetos, dá uma olhada no vídeo, na descrição do vídeo também, porque tem o link do meu curso, nele você aprende bem literalmente tudo que você precisa pra criar seus próprios jogos. Quero agradecer também ao patrocinador desse vídeo, Game Nacional, eles são a publisher e eles também portam jogos pro Nintendo Switch. Então se você quiser portar seu jogo pro Nintendo Switch, entre em contato com eles, o link também tá na descrição do vídeo. Eu agradeço muito pelo patrocínio. E é isso aí pessoal, se tiver alguma sugestão do que colocar nessa série, comente no vídeo que eu posso estar colocando a sugestão, o que eu tô fazendo aqui é inclusive a sugestão de alguém que comentou no último vídeo. Então comente, curta o vídeo, compartilha essas coisas todas, isso ajuda bastante. E é isso aí, vamos começar? Ok? Então o que a gente tinha feito até agora tinha sido o seguinte, a gente tinha feito o efeito de máquina de escrever, conseguia acelerar o texto, uma caixinha de diálogo simples pra limitar até onde o texto vai ir, fazer ele pular de linha, sem muito segredo. O que a gente vai estar fazendo agora é o efeito do som de Undertale, né? Então o link pros áudios tá aqui no vídeo, mas só pra deixar umas coisas claras. Não fui eu que fiz, eu peguei o link deles. Se eu não tô me enganado, o Toby Fox, ele libera pra quem quiser usar os sons do Undertale. Se eu estou enganado, alguém me corrija, por favor. Mas eu peguei ele dessa postagem aqui do Reddit, quem fez. O link, eu vou estar deixando o link dessa postagem no vídeo, só que o link que ele passa é do Mediafire. E eu não sei vocês, mas eu tenho receio de pegar coisa do Mediafire, porque eu sempre acho que é vírus. Então eu tô colocando um link de download direto no meu Drive. Aí você pode baixar pro lá direto, ok? Aí lá tem todos os sons, eu acho que são todos os sons. Ok? Aí eu também tô colocando aqui um vídeo, um link pra esse vídeo aqui, porque nele você consegue testar o som. Então você tem uma noção de como que funciona o som. Eu acho que ajuda, porque é mais fácil do que abrir o jogo e testar. Então dá pra ter uma noção, tudo bem? E a gente vai estar fazendo esse efeito. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é importar o som do Undertale. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer com o do Sans, de exemplo. Então eu vou pegar ele, vou trazer pra cá, eu vou mudar o nome, que eu vou colocar um SND Underline Sans. E aí dá pra gente ouvir. Vou aumentar um pouquinho o som do meu computador. Então acho que dá pra ouvir. Esse é o som. E aí o que que eu quero fazer? Eu quero que ele toque esse som, já acho, sai daqui, mano. Eu quero que ele toque esse som sempre que aparecer uma letra nova. Então letra nova apareceu, toca o som. Letra nova apareceu, toca o som. Letra nova apareceu, toca o som. Tudo bem? Então eu vou fazer isso daqui quando eu tô adicionando, porque eu só quero tocar o som enquanto ele tá adicionando teclas. Enquanto ele tá adicionando letras, né? Porque se ele não tá adicionando letras, não tem porque tocar o som. Então eu vou colocar aqui. Tocando o som da letra. E aí pra fazer isso, eu tenho que checar se aparecer uma letra nova. Quando as letras aparecem? Elas aparecem quando o valor do índice é redondo. Então no índice tá em 0, apareceu. Tá no 1, apareceu. Tá no 2, apareceu. Tá 0.8, não aparece. Ok? Então eu vou checar. Checando se o valor do índice é redondo. Aí pra isso eu vou fazer de um jeito bem simples. Eu vou checar se o índice é igual ao round índice. Round é uma função de arredondar. Ela arredonda ele pro número inteiro mais próximo. Então se o índice for um valor redondo, eu quero que ele me dê um debug. Show o debug message. Índice. Então só pra gente ver se tá funcionando. Eu não sei se vai funcionar. E aqui a gente consegue ver, ó. Então ele tá arredondando, ó. E tá chegando, tá funcionando. Vamos fazer ele tocar o som? Então vamos tocar o som aqui. É audio, play, sound. Aí eu vou colocar o meu SND, SANS. Prioridade eu vou colocar em 0 e loop 0. Vocês podem testar as suas opções. É uma coisa bem legais. Mas eu vou fazer só isso por enquanto. E vamos ver se funciona. E aí tá tocando. Só que se eu aperto espaço, não toca. Por quê? Porque ele vai tocar só quando esse valor for inteiro. Mas tem chance, por exemplo, aqui eu vou colocar pra velocidade dele ser 1, 1, 1. Então a chance desse número aqui ficar inteiro vai ser muito baixa. Tá aqui, ó. Ele não vai ficar inteiro. Porque depende muito pelo valor que eu tô usando pra incrementar ele. Como o incremento aqui é 1, o que que acontece? Se em qualquer momento que eu apertei espaço o valor não fosse inteiro, o que que ele vai fazer? Ele vai travar ele. E aí ele vai ficar, tipo, se era 1.1, ele vai pra 2.1, 3.1, 4.1 e assim por diante. Então o que a gente pode fazer aqui, pelo menos, é fazer, tipo, índice é igual a... Aí eu vou arredondar pra cima só pra ter certeza se tá certo. Seio, onde acho? Seio, índice. Seio também é uma função pra arredondar, só que ele arredonda pra cima. Sempre pra cima. Vamos ver se funciona? Agora vai ser quando eu apertar espaço pra ficar mais rápido. Agora funciona. Não tá legal o efeito porque tá muito, muito, muito frenético. Mas funcionou. Aqui a gente tem que garantir que ele vai tá com um valor que ele consegue chegar em números inteiros. Então, por exemplo, 3, ele vai chegar no número inteiro menos frequência do que se fosse 0.1. Se eu colocar, por exemplo, 9, ele vai ter números inteiros raramente. Então mesmo o texto estando rápido, ele não consegue fazer tanto barulho porque 9 só chega em número inteiro quando ele chega em 90. Ok? Ou quando chega em 90, 900 e assim por diante, né? Se eu colocar 2, ele vai tá mais rápido e ele chega em números inteiros sempre. Isso se ele começou em 0, né? Porém, o valor dele tá iniciando em 0.1. Então, o que que ele vai fazer? Eu vou colocar um debug aqui. Show debug message índice. Ele vai começar em 0.1 e aí ele sempre vai ficar no número redondo quebrado. O que que isso quer dizer? 0.1 mais 0.2 vai pra 0.3. 0.5, 0.7, 0.9, 1.1. Então, ele nunca arredonda. Então, em vez de a gente ficar mudando aqui os valores, o que não é o ideal, vamos criar variáveis pra controlar isso. Então, eu vou colocar véu lenta, que é o normal, eu vou colocar em 0.2. E véu rápida, eu vou colocar em 0.5. Não sei. Aí, o véu text, eu vou recortar ele e colocar aqui embaixo. E vou usar o véu lenta como padrão. Então, ele vai começar em 0.2 agora. Em vez de começar em 0.5. E agora funciona. Se eu apertar espaço, ainda dá esse comida, mas tudo bem. Fizemos isso. Agora, em vez de eu colocar esse valor aqui, eu uso o véu lenta. E aqui eu uso o véu rápida. Então, se eu alterar o valor deles, tipo, minha véu rápida vai vir pra 2, por exemplo, eu não preciso alterar no step mais. Se meu véu lenta for 0.1, eu não preciso alterar mais no step. E tá indo. Porém, dá pra gente fazer uma coisa mais interessante. A gente vai arrumar esse problema aqui depois. O que a gente pode fazer é o seguinte. Porque eu quero que realmente ele funcione desse jeito. Mas eu não quero que ele faça o som quando ele estiver arredondando pra baixo também. Porque o round, ele vai arredondar pra cima e pra baixo. Então, se o valor aqui é 0.2, ele vai arredondar pra 0. Se é 0.8, ele vai arredondar pra 1. E assim por diante. Eu quero arredondar pra cima usando o seio aqui. Então, eu vou colocar aqui o seio. E aí, a gente vai ter outro problema. Mas tudo bem. E aí, tá indo, mas não funciona sempre. Não vai. O que eu quero fazer é que eu quero garantir. Quero garantir que seja possível arredondar o valor do índice. Do índice. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou checar se... Checando se o valor do índice mais a velocidade é igual ou maior ao valor dele arredondado para cima. Então, if índice mais beltext for maior do que... Maior do que ou igual. Vamos lá, né? Maior do que se o índice... Então, eu vou igualá-lo. Eu vou falar que o índice é igual a seio índice. Então, se, por exemplo, ele tá em 0.9, digamos assim, e essa velocidade aqui é 0.2. 0.9 mais 0.2 vai pra 1.1. Então, ele é passado o arredondado dele. Correto? Então, eu simplesmente arredondo. E aí, eu garanto que a repetição, que ele vai conseguir repetir esse som, quando deveria. Quase, porque esse meu código aqui tem um pequeno erro de lógica. Agora, ele nunca faz o barulho. Por que ele nunca faz o barulho? Eu tô fazendo isso daqui... Arredondei o valor, não arredondei. Tem que colocar aqui. Arredondei o valor. E aí, depois, eu aumento o valor. Mudei o valor. Ou seja, ele não vai ficar redondo. Então, eu tenho que mudar a ordem do meu código. Vou pegar isso daqui, vou dar um CTRL-X e vou colocar aqui. Eu vou aumentar o valor. Depois, eu checar se ele tá redondo. Aí, faz mais sentido. E agora, tá indo. Não acontece mais aquele problema. Deixa eu deixar um pouquinho o som. Não acontece mais aquele problema dele pular letras. Mas, eu tenho problema do espaço. Mas, tudo bem. Fizemos isso. Eu ainda tenho outro problema. Eu não quero que ele toque o som. Não quero tocar o som em espaços. Sabe? Quando tiver espaço, eu não quero que ele toque o som. Isso me incomoda. Então, o que eu vou fazer é checar. Então, checando qual é a letra, o caractere. Vamos colocar aqui. O caractere. 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 Eu não sei se escreveu só o analfabeto pessoal. Me deu um desconto. Caractere. Eita nóis. A coisa atual. A coisa atual. Joinha pra mim. Dê um curto vídeo pessoal. Se inscreva nessas coisas todas. Porque eu claramente preciso de dinheiro pra contratar tutores de português. Então, o que eu vou fazer? Bar, underline, char. Que é o caractere atual. É igual a... String char at. Eu vou pegar o caractere que ele tá usando. E aí, eu vou tá pegando a minha string. Que é o texto. Eu quero o índice dela. Que é o meu índice mesmo. Prontinho. Eu até vou colocar aqui um show message char. Só pra gente ver qual que é o caractere que ele tá mostrando, né? Tá aqui. U. M. Espaço. E. X. E. M. P. L. O. Espaço. Então, quando for espaço, ele não toca o som. Então, o que eu vou fazer é... If char for igual, igual. Mas eu não quero espaço. Eu quero diferente de espaço, né? Então, se o char for diferente de espaço, ele toca o som. Então, quando tiver espaço, ele não vai tocar. E agora a gente tem a nossa pausa. Eu até vou aumentar a velocidade do meu texto. Porque eu acho que ponto 2 fica mais interessante. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos ver como é que fica. Vamos testar. Eu vou colocar uns espacinhos a mais aqui. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui. 1, 2, 3. E aqui. 1, 2. Só pra gente ver como é que fica. Bem legal, né? E aí funciona. A gente consegue fazer o efeito do som. O que a gente pode fazer? A gente pode estar fazendo agora... Pra impedir que ele não vai ficar fazendo... Isso aqui a gente pode até tirar já, né? Quando apertar espaço, ele der essa dor de cabeça. Eu vou tirar esse texto, que não precisa mais. Porque a gente já tá arredondando aqui. E o que a gente tá querendo fazer... Óbvio, eu acho que geralmente... Undertale não tem a opção de acelerar o diálogo, né? Eu vou deixar a velocidade rápida um pouquinho mais lenta. Eu vou colocar ele em ponto 5. Porque eu acho que fica um pouco melhor pra gente. Mas eu não quero que ele toque tanto assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno teste. Então eu quero tocar música. Eu não quero tocar quando for... Isso daqui, né? Mas... Vamos dar uma mudada? Eu vou fazer. Checando se eu estou usando a velocidade rápida. Porque aí eu mudo a regra. Então, if... VelText for igual ou igual a VelRápida. Aí eu quero mudar um pouquinho a minha lógica. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Eu vou colocar aqui else. Aí você pode fazer isso daqui. Que ele tá usando a velocidade lenta, né? Pronto. Então eu vou apertar F5. Agora quando eu usar a velocidade rápida, ele não vai tocar mais som. Então a gente vai mudar um pouquinho a lógica. Isso daqui eu ainda vou estar usando. Então eu vou dar um CTRL C e vou colar aqui. Não, não vou colar agora não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável. Variável para checar se o som está tocando. Esse não é o jeito que eu aconselho a fazer. Eu acho ele ruim. Eu acho ele bem ruim pra ser honesto. Mas vamos lá. Então se o áudio não tá tocando, qual é o áudio que eu quero? É o SND Underline SANS. Então se ele não tá tocando, aí eu posso tocar o som. Então eu vou dar um CTRL V aqui só. Deixa eu dar um TAB. Prontinho. Então se ele não tá tocando, ele pode tocar o som. Mas aí vocês vão ver que o som não fica tão legal, não é? Porque ele toca... Ele toca mais lento, ele fica esquisito. Outra forma de fazer isso é a seguinte. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou dar um CTRL K, só. Não vou nem apagar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma... Dando uma chance para o som tocar. Isso é um pouco diferente. Criar VAR Underline. Chance é igual a Random 1. Então ele vai criar um valor aleatório entre 0 e 1. Aí eu vou fazer IF. E é que você escolhe o valor que você quer. Chance for maior do que. Eu vou colocar 0.9. Ou seja, ele é um valor aleatório entre 0 e 1. Ele vai ser maior do que 0.9, 10% das vezes só. Aí eu colo esse mesmo código. CTRL C e vou colar aqui. São formas diferentes de fazer, tá pessoal? Vou dar um F5. Aí 0.9 foi pouco. Eu queria uma chance maior. Eu vou colocar 5. Então 50%, 40% da chance mais ou menos ele toca. Então ele ainda toca, mas não fica tão forte. E aí você pode ir ajustando o que você achar melhor. Lembrando, vai do que você achar melhor fazer. Ok? Aí tem chance dele ainda tocar um em cima do outro. Mas ele não fica parecendo essa metralhadora doida. Eu acho que fica um pouco mais interessante. Coloca o valor que você achar melhor. Outra coisa que eu acho interessante. E agora a gente vai ver só alguns ajustes, modificações, testes que você pode fazer. É aqui. Eu vou colocar aqui. Var, underline, variação. É criar uma variação para o seu som. Porque se você for olhar aqui, a gente tem a opção de gain, que é para aumentar o som. Offset. Pitch e pitch. O que a gente está interessado é nesse pitch. Então eu vou colocar vírgula. Vou dar uma vírgula aqui. Dá uma vírgula aqui também. E aí nesse pitch eu vou mudar o valor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2. Só para a gente testar. Vou dar um F5. E eu vou comentar essa variação. E vou testar. E agora o som está alto. Porque eu aumentei o pitch. Eu vou colocar pitch na metade. Eu vou colocar em 0.5. Agora você vai ver que ele vai estar diferente também. Ok? Se eu colocar em 1, ele volta para o padrão original. Para o valor original. E aí o 1 é o original. Aí eu vou colocar, por exemplo, 1.1. Uma mudança bem pequenininha. E a gente vê que ele já muda. Então variação eu vou estar usando ela para poder fazer testes. E aí você pode testar. Vou colocar tipo random range. Eu vou colocar 0.1 até 3. Você vai ver que vai dar uma variação monstruosa. Vai ficar horrível de ouvir. Variação. Parece tipo conversa entre personagens diferentes. Mas é uma ideia interessante. Para você fazer personagens conversarem entre si. Eu vou colocar aqui em 0.95. E aqui eu vou colocar 1.05. Então a variação bem pequenininha que eu coloquei. Ainda eu acho que fica meio estranho. E aí eu aconselho vocês a fazerem testes. Eu não vou deixar com nenhuma variação. Então eu vou apagar isso aqui. Mas é só uma possibilidade que vocês têm para poder alterar. Outra coisa. Porque aí você pensa. Ok. Eu quero fazer o som do Sans. Mas eu quero que outro personagem tenha o som de outro personagem. Então não tem como eu colocar isso daqui desse jeito. O que a gente pode fazer é o seguinte. No meu objeto texto. Eu vou criar uma variável para ele. Variável definition. Variável definition. Eu vou adicionar. Aí ela vai ser o meu som. Aí em vez de real eu vou escolher asset. Prontinho. Aí por padrão eu vou colocar que vai ser o som do Sans. Esse é o som dele. Então no texto em vez dele tocar o som do Sans. Ele vai tocar o meu som. Eu acho que é o meu som do nome que eu dei. Meu som. E o padrão é o som do Sans. Está funcionando. Aí eu posso vir aqui na Room. Que eu não consigo achar. Clicar nela. Nele aqui. Se eu conseguisse. E aí eu posso definir qual que é o meu som. Aí eu tenho que ter outro som. Deixa eu pegar outro som aqui. Eu vou pegar o do Metatom. Pronto. Peguei o do Metatom aqui. Vou colocar aqui. Eu não vou nem modificar. Porque não me interessa. Aí na Room eu vou escolher outro asset. Vou clicar nele. Se eu conseguisse clicar nele. E aí no asset dele eu vou vir em sons. E eu vou escolher o do Metatom. E vou dar play. E está fazendo o som do Metatom. Bem bacana né. Então você consegue personalizar ele. E fazer o efeito. A intenção do próximo vídeo agora. É fazer o ajustes no texto. Para não dar o bugzinho que ele dá aqui. De quando ele vai completar uma linha. Só esperar um pouquinho. Bem legal né. Eu acho. Aí quando ele vai falar uma linha. Ele pula depois. A próxima intenção. É fazer ele pular antes. De começar a escrever o texto. Ok. Então se você tiver uma sugestão de conteúdo. Para essa playlist. Pessoal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pessoal. Olha o nome dessa playlist. É sistema de diálogo. É sério. Tem gente falando. Tipo. Ah. Eu quero que você ensine a fazer. Como plantar. Sério. É. O que que plantação tem a ver com sistema de diálogo pessoal. Não quer dizer que eu não posso fazer um vídeo disso. Mas o ideal é que nessas playlists. Você dê sugestões. De conteúdo que tem relação. Que tem alguma relação. Com o conteúdo da playlist. Né. Porque não faz muito sentido o que vocês falam. Às vezes. Faz parte. Se eu tiver alguma sugestão em relação ao sistema de diálogo. Fale. Eu estou colocando o efeito do Undertale. Do texto. Justamente porque alguém comentou no vídeo passado. Sobre isso. Aí eu coloquei. Eu acho que foi alguém no vídeo passado. Enfim. É isso. Próximo vídeo a gente vê um pouquinho mais sobre isso. Se quiser aprender mais sobre desenvolvimento de jogos. Dá uma olhada no meu curso. Link está na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo. Compartilhar. Comentar essas coisas todas. E é isso aí. Até mais pessoal.